Música Moçada, hoje venho trazer uma moda top mesmo pra você tirar A música A Trepadeira, isso mesmo Muita gente já fizeram essa videoaula na versão do trio Parada Dura Hoje venho apresentar pra vocês uma versão mais top Também um pouco mais baixo né Porque todo mundo sabe que ali o tom fica muito alto O Barreirito cantava muito alto mesmo Hoje é uma versão da dupla Lelys e Leonardo É um vizinho que mora bem perto de mim aqui Mas ficou muito top mesmo nesse estilo aqui E você vai tirar ela sem nenhuma dificuldade na sua casa aí Quer ter aula online comigo, se dá como se fosse frente a frente? Aqui ó, vai estar o meu WhatsApp Onde você pode estar agendando a sua vaga Pra gente já começar no próximo ano Então, bora lá tirar essa daqui Todo mundo sabe que o original ficava em si Essa aqui vai ficar gostosa pra tirar E gostosa pra cantar também Com certeza um tom bem mais abaixo do que o original da música E vale a pena tirar uma versão completinha como essa Bora pra videoaula Moçada, bora lá montar essa videoaula top né Vai ficar a música A Trepadeira uma versão diferente Uma versão que eu vi aqui com o Lelys e Leonardo Eu já conheço há muitos anos Uma dupla muito famosa aqui na nossa região Você também vai lá Pesquisa Lelys e Leonardo A Trepadeira Que vai conseguir ver que essa música desse jeito Foi também bem top Porque várias pessoas já fizeram ela na versão do trio né Hoje eu vou fazer essa outra versão aqui em sol maior Porque a original tá em si né Ali com o trio parada dura E essa vai ficar em sol Ou seja, vai ficar bem mais fácil né Pra você tocar e mais gostoso pra cantar também A gente vai encontrar Seria o sol tom predominante Relativos em ré com sétima Vai ter uma nota menor Que seria mi menor Retorno pra ré E entrego em sol Que seria o tom predominante Mão esquerda Eu tô usando o ritmo de shot Um pouco mais acelerado viu Pra ficar bem original ali Bem igualzinho Tá lá no DVD dele Pode fechar no quinto grau Pode fechar no contrabaixo também É a mesma ideia É a mesma coisa Vai ficar top mesmo Agora se você já tem um pouco mais de malandragem na mão esquerda Se quiser alternar até no quinto grau pra ficar assim ó Vai ficar muito lindo ó Lá na casa onde eu moro Tem uma casada Ela mora uma menina Sou apaixonado Vai ficar a seu critério viu No final do vídeo vou explicar um pouco mais melhor também Sobre a mão esquerda Bem importante também se inscrever no meu canal também Deixar o seu joinha Que ajuda a fortalecer e crescer cada vez mais Como eu já havia dito Vou estar usando na minha gaita o musete viu Você pode usar na sua um clarinete Um violino Um oboé Com certeza vai ficar bem próximo mesmo Aquele registro mais agudo Pra gente tocar um pouco mais Acima do acordeon Primeira parte da música seria o que ó Tá uma acentuada Tá vendo a demorada O que é que eu usei? Observa Eu toco o Ré E dou uma demoradinha assim ó Aí eu vou entrar nas outras partes da música Si O Lá Sol E vou voltar Sol Si Mi E toco a nota Ré De novo Como ficou ó A outra parte O que é que eu usei pra fazer? Observa Eu toquei Fá sustenido Mi E Ré Agora eu toco Mi Ré Ré Dó E Si Então como ficou a segunda parte Aí vai ficar como as duas juntas Ela vai repetir agora A primeira parte Que a gente fez de novo Repetiu a primeira E agora vai entrar a parte final Que seria Observe a parte final Como que ela vai ficar? Toco Fá sustenido Mi Ré Mi Ré Dó Si Dó Si Lá E Sol E aqui a gente termina a introdução Bem pequenininha Porém bem bonita Então essa segunda parte sai de coma Terceira Mais uma vez A última parte Porém Se você observar bem ela não para Então a primeira parte da música E a terceira parte se repete Seria isso a primeira A abertura demora um pouquinho Repete Final Aí ela vai se repetir Por duas vezes A introdução Somente isso Nada mais Aí a gente entraria a parte do canto Lá na casa O amor Tem uma E começar a repetir de novo Então vamos ser bem tranquilinho Sobre a mão esquerda Observe que se você ver bem aqui Eu vou tocar o sol Seria o ritmo de short Um pouco mais aceleradinho Então os relativos Eu sei isso aqui Ré com sétima Vai ter um relativo De mi menor Onde vai voltar Para ré com sétima E finalizar em sol Agora sobre as trocas de notas Observa Ela vai começar sozinho O teclado Dando aquela seguradinha Tocou o sol Aqui agora No polegar O baixo Entra tocando Já junto Em questão de ritmo Sol Ré com sétima Sol Mi menor Agora no sol No polegar Seria o mi menor Ré com sétima E a arma finalzinha Sol Ré com sétima Sol E menor E menor É no sétima E aí a gente já fecharia a música Beleza? Ré com sétima E menor O que é isso?